Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos e nesse vídeo vou apresentar para vocês o futuro SUV compacto líder em vendas que teremos no Brasil. Estou falando do novo Yaris Cross. Muito bem minha gente, eu quero pedir com muito carinho para você que está passando aqui que ainda não é inscrito, aproveitar dessa forcinha aí para nós se inscrevendo no canal. Eu estou com a campanha para a gente chegar nos 400k de inscritos e eu conto com a sua colaboração, beleza? Bom gente, eu disse aí no começo do vídeo que esse SUV deve ser um líder em vendas aqui no Brasil por conta do posicionamento do mercado hoje com SUVs compactos, com preço aí na faixa dos 120 mil reais, que seria mais ou menos o preço da versão aspirada, a versão a combustão aspirada. Bom, eu vou conversar um pouco com vocês nesse vídeo, vou fazer um vídeo diferente e eu trouxe para ilustrar esse vídeo as imagens do recém-lançado Yaris Cross na Ásia. Nós teremos exatamente esse desenho aqui para o Brasil, com alguns detalhes diferentes, mas no geral o desenho será exatamente esse aí, tá? E eu gostei do desenho, já já mais para frente a gente vai entrar nesse assunto aí. Bom, como eu estava dizendo, nessa faixa de preço de 115 até 120 mil reais, hoje é a verba disponível, ou seja, o poder aquisitivo de compra de muita, mas de milhares de gente hoje no Brasil. Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, que existe uma lacuna aí para esse perfil de comprador. O perfil de comprador que tem hoje 110 mil reais, que não quer comprar hatch, não quer comprar sedã, ele quer comprar um SUV, ele tem dificuldade para comprar o seu SUV. Por quê? Eu estava pesquisando exatamente essa semana, não existe opções confiáveis para você comprar nessa faixa de preço de 110 até 120 mil reais. Olha a questão dos SUVs zero quilômetros hoje. O preço nem passa perto dessa verba aí que eu disse para vocês, de até 120 mil reais. Volkswagen, Nivus, T-Cross, meu amigo, tá? 160, 150, 170 mil reais. Ah, o Renaultzinho Duster está baratinho, está nessa faixa de preço, nada disso. A melhor versãozinha está custando 145 mil reais, passa longe. Ah, mas tem o Tracker também, é outro que está caro, 140, 135. Até agora esse é o que passa mais perto. Bom, se eu for falar aqui eu vou tomar o tempo do vídeo, mas vamos parar por aqui. Então, meus amigos, vocês fabricantes entenderam a lacuna que existe nessa faixa de comprador aí? E é muita gente que tem esse poder aquisitivo hoje disponível, até mesmo tem gente que não quer gastar mais do que isso. Eu não vou investir mais do que esse valor para ficar enfiando dinheiro em governos aí, em PVA caríssimo que temos no Brasil. Em São Paulo me disseram, vieram me orientar aqui que é 4%. Eu não tenho conhecimento aí de São Paulo, mas se foi isso mesmo, meu amigo, isso aí é para acabar. Eu não sei o que vocês estão fazendo aí, pagar 4% do seu bem todo ano para governo. Ah, isso é inadmissível. Vocês não podem aceitar uma coisa dessa, gente. Não sei se você sabia, mas eu vou explicar para quem ainda não sabe aqui. Em outros países que não é o Brasil, que não é o nosso Brasil, esse negócio de IPVA é uma taxa que você paga anual lá no valor de 60, 100 reais para ter o seu carro liberado. É conferido ali que se o carro está ok para rodar, aí você vai lá e paga a taxa. No nosso Brasil, que taxa, rapaz? Mas, na realidade, no começo foi como taxa. E hoje em dia está sendo uma parte do seu bem que é tirada de você. É como se o governo alugasse o carro para você. É mais ou menos assim. Nós temos um carro alugado pelo governo. O bem não é nosso, é do governo. E para acabar de piorar, os seguros, meus amigos, estão enfiando a faca no povo. Não existe fiscalização para ter uma regra clara desse negócio aí. Eles cobram o que querem. Não existe uma tabela, né? É como se fosse a nossa para vender o seu carro. Sim, existe uma tabela FIP, entendeu? Passou disso aí, não tem valor agregado mais. O bem pode estar zero como for. Mas tem uma tabela para você comprar, né? Agora, para você vender, meu amigo, aí é só Deus na causa. Eu acho assim, gente, que precisa representantes lá no governo para tratar sobre esse assunto aí também, tá? Que esse assunto aí é deixado de lado. E todo mundo tem carro em casa. Todo mundo passa por esses perrengues que eu estou falando aqui. E eu estou avisando aqui já é a segunda vez que eu estou avisando. E isso está virando uma bola de neve. As pessoas não estão mais comprando carros caros. Porque não querem pagar esses impostos e esses seguros caríssimos aí. E com isso, o governo está deixando de recardar. Está tendo aí uma baixa nas vendas. O negócio está começando a piorar para quem vende carro zero. E assim por diante. Por conta disso aí que eu estou dizendo. Os carros ficaram caros demais. O imposto em cima do carro é alto demais. E o seguro é alto demais. E o cara tem que pagar seguro, tem que pagar IPVA e tem que pagar prestação. Ou seja, não fecha o orçamento. E aí o que eu volto a dizer para vocês. O que cabe no orçamento, o que fecha no perfil de comprador. São carros, veículos que não passem de 100 mil. Até no máximo 110 mil reais. Faça um cálculo no seu estado aí. Quantos que você vai pagar de IPVA. Se é 3,5% se é 2% aí de 110 mil reais. E calcula também o seguro que é mais ou menos o preço do seu IPVA. Então os senhores fabricantes que querem vender os seus produtos caríssimos. Que querem fazer carro mais caro para poder vender. Vai começar a encalhar nas lojas por conta disso. Não vai caber no orçamento de muita gente. Os familiares não querem pagar dinheiro demais para governo. Estão pagando demais para governo. Estão pagando muito dinheiro para governo. E inclusive eu já estou enojado de pagar IPVA caro para governo. Eu já estou com raiva disso gente. Eu não aguento mais pagar IPVA caro para governo. Já estou começando a me estressar com isso. Daqui um pouquinho nós vamos começar a andar de carroça. Então resumindo para vocês. Esse carro aí ficaria mais ou menos aí numa situação fácil para alguém fechar uma compra. Por quê? Está na lógica. Cabe no orçamento de muita gente aí. E aí por isso que eu disse para vocês que esse carro tende a vender muito bem aqui no Brasil. Se ele chegar nessa faixa de preço aí de 110 até no máximo 120 mil reais. Com esse design bonito aí. E com a confiabilidade que a Toyota tem no Brasil e no mundo todo. Esse SUV deve ser o líder de vendas na sua categoria. Pode escrever isso aí que eu estou falando para vocês. Porque eu tenho experiência nessa bagaça aqui de lançamentos. E o que virá sobre o capô desse SUV. Primeiro teremos uma motorização 100% a combustão. Mas ele também terá uma versão mais completa com o motor elétrico. Ou seja, o Yaris Cross terá uma versão híbrida para o Brasil também. É excelente essa ideia aí, tá? A Toyota, como eu sempre falo para vocês. Os camaradas são inteligentes. Eles são ponta firme. Eles vão certinho aonde precisa colocar os seus produtos para serem bem vendidos. Sobre o capô, a versão que deverá bater recorde de vendas aqui no Brasil da Toyota. O Yaris Cross terá um motor 1.5 aspirado com 4 cilindros. Olha aí que maravilha. Ele será flex e terá potência de 110 cavalos de força. E já com gasolina 105 CV. O torque máximo terá 14,9 com etanol e de 13,3 com gasolina. Comparando as motorizações que tem essa mesma potência e o torque desse motor, tá bom. A transmissão automática CVT com simulação de 7 marchas. Esse SUV será produzido no Brasil e ele deve ser lançado no Brasil no final de 2024. Ele será feito na fábrica da Toyota de Sorocaba, no Estadão de São Paulo. E aí a opção híbrida usará a mesma motorização 1.5 em conjunto com o motor elétrico. No comprimento, o novo Yaris Cross tem 4,31 metros. De largura, ele tem 1,77 de altura, 1,61 e um entre-eixos com 2,62 metros. Ele ficará posicionado abaixo do Corolla Cross. E analisando o seu desenho externo, eu concluo que ele é um mini RAV4, né? O seu desenho parece bastante com o novo RAV4. Na dianteira, ele tem um para-choque avantajado, com muitos vincos e faróis com iluminação e assinatura em LED. A versão do Brasil também deverá ter faróis auxiliares com LED. Na parte de trás, ele continua bem parecido ao RAV4, com lanternas afiletadas com assinatura em LED na parte inferior. Na parte de dentro, ele deve ser bastante confortável. A versão que a gente apresenta para vocês é a versão GR, que é bem esportiva. Mas para o entretenimento, ele tem uma central multimídia com 10 polegadas, com compartilhamento sem fio para o sistema Android Auto e Apple CarPlay e controle via APP da Toyota. A versão brasileira deverá ter carregamento de smartphone sem fio por indução ar-condicionado, com uma zona de climatização, painel de instrumentos, análogo digital com a telinha para controle. Eu estou perfilando aqui, pessoal, os itens que terá na versão a combustão, que é essa que eu falei para vocês de até uns 120 mil reais. Bancos em couro, volante multifuncional com revestimento em couro, botão Start-Stop para dar partida no motor e entre outros itens. Bom, se a Toyota focar na construção desse veículo aqui no Brasil, pessoal, para fazê-lo competitivo, ele virá bem parecido a esses itens que eu disse para vocês aí, tá? Mais ou menos na pegada do Yaris que temos aqui no Brasil. E é como eu disse aqui, né? Caso você pare para pesquisar uma melhor opção de SUV com uma verba aí de até 120 mil reais, você terá poucas opções. Infelizmente, a Toyota está fora dessa concorrência aí, né? Precisa entrar urgentemente para vender muito mais aqui no Brasil, porque muita gente vai comprar esse SUV se a casa Toyota não crescer o olho demais e não fazer também tecnológico demais, porque senão fica muito caro e ninguém compra. Porque isso é fato, a tecnologia custa caro. E tem coisas que nem se usa praticamente, fica lá só de enfeite. Beleza, galera? Eu trouxe esse assunto aqui junto com a apresentação do novo Yaris Cross, esse SUV que deve balançar o mercado aqui no Brasil. Assim também como o Jeep Avenger, né? Que eu apresentei recentemente aqui no canal. Tem vídeo aqui recente desse SUV que vai dar um gostinho diferente, né? O povo quer novidades, né? De marcas boas aqui no Brasil. Beleza, minha gente? Galera, eu fico por aqui. Agradeço a sua companhia. Bye, bye. Tchau, tchau. Até luego. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau.